E estamos de volta e você que está aí do outro lado, não se esqueça de participar com a gente ligando, mandando sua mensagem, mandando seu vídeo, manda mensagem pelo nosso WhatsApp, não dá para ligar pelo WhatsApp não, o WhatsApp é só para vídeo e foto. Participa com a gente também pelo Facebook e todo mundo que está ligado com a gente aqui na capital e na nossa região metropolitana, nos municípios do interior, principalmente lá em Parintins. E olha, a partir de hoje a gente vai mostrar aqui no Agora uma série de reportagens que vai contar para você como é que está a segurança nos municípios do interior. Nossos correspondentes vão trazer o medo que muitos moradores passam e sentem e o desafio que a polícia tem em combater a criminalidade que tem crescido cada vez mais e está virando uma bola de neve para a gestão pública que precisa manter o controle. A gente vai conhecer essa realidade no município de Parintins com o correspondente Rony Belchior. Insegurança. Essa é a palavra que resume a vida de quem mora atualmente em Parintins. Assassinatos, roubos e furtos nunca foram tão frequentes na ilha Tupinambarana. Na sede do município ou nas comunidades do interior, a sensação de insegurança da população é a mesma. A segurança está deixando um pouco a desejar. Nós não temos segurança na rua. Eu acho assim que deveria ter mais segurança. Para ter uma tranquilidade deveria ter as rondas policiais na rua fazendo as rondas. Cadê a ronda no bairro? Acabou. A estudante universitária Adriana Belém afirma estar cada vez mais difícil sair com segurança nas ruas da cidade. Ela diz que as mulheres são o principal alvo dos assaltantes. A questão da marginalidade está muito grande. Principalmente a questão voltada para as mulheres. Que saem com bolsas e elas estão mais à vista dos assaltantes aqui na nossa cidade. Então não tem como se sentir segura. Sair para o trabalho, saber se vai voltar para casa. É muita insegurança. E os bandidos estão mais nas ruas e pouco policiamento. A gente não vê tanta viatura policiando nas ruas. O autônomo João Lúcio acredita que a insegurança é causada principalmente por pessoas de fora da cidade. A gente não pode mais sair assim, demorar muito na rua. Se der bobeira o telefone, essas coisas aí, é arriscado. E o que eu percebo também é que é muita gente de fora. Não é gente daqui da cidade não. É gente de fora. Na minha opinião, falta mais segurança ainda. Acho que mais empenho dos órgãos de respeito à segurança. Por se tratar de município polo, Parintins possui um batalhão de polícia militar. Do efetivo total de 212 homens, 130 ficam em Parintins. Os demais são divididos entre os grupamentos de polícia dos municípios de Barreirinha, Boa Vista do Ramos e Inhamundá, que são atendidos pelo batalhão Tupi na Barana. Em Parintins, quatro viaturas fazem o patrulhamento das ruas. E nos demais municípios atendidos, apenas um veículo supra a demanda. A gente sabe que é relativamente um efetivo pequeno, próximo à nossa quantidade de comunidades rurais que possuímos. E a gente acaba tendo que atender boa parte das ocorrências que tem nessas comunidades rurais. Só no município de Parintins, salvo engano, temos 227 comunidades rurais. Barreirinha, salvo engano, 160. Um pouco a mais, um pouco a menos. E aí você vê uma média, mais ou menos, de como a gente trabalha. Então, na medida das nossas possibilidades, a gente tem atendido sempre que possível a população parintinense do Baixo Amazonas. Mesmo tendo uma estrutura de segurança considerada razoável, sendo sede do 11º Batalhão de Polícia Militar do Amazonas, e tendo uma delegacia regional funcionando 24 horas, é crescente a sensação de insegurança entre os moradores de Parintins. Quase todos os dias são registrados assaltos, quase sempre a mão armada. Um dado assustador de 2019 é que ficará marcado como o ano dos crimes de execução por arma de fogo. Até a primeira quinzena de dezembro, a polícia registrou nove homicídios por arma de fogo em Parintins. Todos com características de execução e que configuram uma possível briga entre facções criminosas por venda de drogas. Segundo alguns levantamentos, estaria havendo uma série de... uma certa intriga entre facções criminosas. A gente não tem ainda como levantar quem são... quem acaba encabeçando esse tipo de coisa na cidade. Mas houve sim um acréscimo aí na criminalidade, nesses índices de... principalmente de homicídio aqui na cidade. De acordo com o governo do estado, aproximadamente 2,100 bilhões de reais foram investidos em segurança pública em todo o estado no ano de 2019. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, em Parintins e nos demais municípios do Amazonas, houve queda de 2,17% no número de homicídios, 30,77% nos latrocínios e 9,58% em roubos e furtos. Apesar dos investimentos, é grande o desafio, porque o cenário ainda é de medo e incertezas. Enquanto isso, a população assiste à briga pelo tráfico de drogas, que só cresce e espera por resultados mais eficientes na terra dos bombais. Terra dos bombais, que o mundo inteiro volta aos olhos. Terra dos bombais, que é o segundo maior colégio eleitoral, vem depois da capital, são 100 mil habitantes. Terra dos bombais que tem, que podia ser referência turística e principalmente ter a segurança muito mais caprichada em Parintins. Quatro viaturas da polícia para 100 mil habitantes. E essas viaturas ainda precisam dar suporte também para os municípios que fazem fronteira ali com Parintins. Parintins precisa sim. Esse é um dos grandes desafios da atual gestão do poder público estadual. Atual gestão do poder executivo estadual. Fazer com que os nossos municípios do interior tenham segurança também. Porque os criminosos que estão erradicados no interior, que estão no interior, eles acham que lá é terra sem lei. Que lá não tem poder público, que lá não tem... Eles trabalham muito mais a situação da impunidade. Impunidade essa que também é sentida aqui pelos criminosos aqui da capital. Tanto que a gente trouxe hoje um caso de um homem que está de cara limpa, de óculos, roubando um mercadinho com sistema de vigilância. Então, não está nem aí. Acha que nunca vai ser pego. E a polícia incansavelmente sai e corre na busca de prender esses criminosos. E em Parintins não é diferente. E Parintins precisa de um cuidado especial. Não querendo desmerecer, obviamente, os outros municípios. Digo isso porque tem um festival folclórico que chama a atenção do mundo todo, do mundo inteiro, que é o festival dos nossos bois bombás. Então, é imprescindível que Parintins tenha a segurança reforçada. Nós vamos trazer ainda outros municípios aqui no nosso programa da comunidade, onde fizemos também uma reportagem especial. Fiquem ligados vocês que estão do outro lado. Vamos trazer um recado? Olha só, gente. Você que está aí vendo a gente, presta atenção na dica que eu tenho para você. O seu dia a dia de quarta-feira nunca mais vai ser o mesmo. Vem aí a quarta-feira premiada e diferenciada, mas premiada e diferenciada de Manaus. Uma novidade do Avancar e o Espeto na Brasa em parceria com a Fábrica de Avinas. A Rádio Nativa e o DJ John Cavalcante com sorteio de ingressos, acesso ao camarim, brindes, mesas premiadas, música, flashes ao vivo e muito mais. E vai começar amanhã, dia 8 de janeiro, a partir das 6 horas da tarde, no Espeto na Brasa. Ali na Avenida Coronel Teixeira, número 9555, no Posto Shell, Ponta Negra. E a partir das 8 da noite, a turma do Cartão Avancar e da Rádio Nativa vai estar lá. Todo mundo no Espeto na Brasa, sorteando prêmios incríveis para vocês que estão aí do outro lado. Como a mesa premiada, onde o cliente do Espeto pode ganhar até R$ 100,00 em consumação. Basta sentar na mesa certa e torcer. E olha, não acabou por aí não. Na consumação, acima de R$ 250,00 e pagando com o seu cartão Avancar, claro, né? Tem que ser com o cartão Avancar porque com ele você só tem a ganhar. Você ganha um super ingresso na melhor área para o bloco Vai Safadão com visita ao camarim no dia do show. É, e se tiver mais de uma mesa com pagamento no Avancar, faremos o sorteio da mesa. E ainda tem mais, o top DJ John Cavalcante comanda as picapes em uma super noite. Você não vai perder, vai perder? Claro que não. Então a agenda aí é toda quarta-feira a partir das 8 horas da noite. A quarta premiada no Espeto na Brasa, realização Avancar, Espeto na Brasa, Fábrica de Eventos e Rádio Nativa. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Tchau, tchau.